Pessoal, presta atenção que esse paciente está em morte encefálica e ele acabou de mexer os braços. Isso é denominado de reflexo de Lázaro, tá? É quando a gente faz uma estimulação, fazendo uma flexão na cabeça do paciente para a esquerda ou para baixo, e aí ele vai movimentar os braços dele, terminando em uma posição parecida com a múmia, uma posição dos dois braços flexionados. E isso pode acontecer em pacientes com morte encefálica, tá? Não devemos confundir com outro diagnóstico e é sim o reflexo de Lázaro. Você vai ver que ele vai dobrar de novo a cabeça do paciente, ó, e ele faz a flexão. Muito assustador.